meus amados irmãos eu vos cumprimento na gloriosa paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo para mim é uma honra alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez pelo canal a voz da bíblia para trazer uma palavra de Deus para o seu coração quero dizer pra vocês que estou muito feliz porque até aqui tem tem nos ajudado senhor e com certeza nos nos ajudará mais e mais na nossa caminhada na nossa jornada de fé em busca daquela grande terra prometida que o senhor Jesus prometeu na no capítulo seis de Mateus onde ele mandou orar o pai nosso ele disse para nós orarmos venha o teu reino então o nosso nossa pátria será o reino de Deus para a glória do senhor mas antes de ler o texto da palavra de de Deus no capítulo 24 versículo de número 39 eu quero pedir para você se inscrever no meu canal a voz da bíblia do pastor João dá o seu like seu joinha eh compartilha o vídeo faça o seu comentário para glória do nome do senhor então meus amados vamos ao texto da palavra de Deus no capítulo 24 versículo de Mateus o título aqui na minha bíblia diz o sermão continua a vinda do filho do homem e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas versículo de número 30 assim então aparecerá no céu eh o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória louvado seja o nome do senhor meus amados irmãos a bíblia diz aqui logo após ou logo depois da aflição daqueles dias o senhor está falando aqui eh alguém pode até perguntar pra você mesmo aí enquanto você ouve esse vídeo e dizer mas que aflição é essa a bíblia está falando da aflição logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá que aflição é essa a bíblia está falando aqui da grande tribulação que vai acontecer na última semana de anos de Daniel que é a semana de sete anos dividida em duas partes três anos anos e meio de conquista do anticristo da besta que subiu da terra e três anos e meio de grande tribulação sobre o domínio do da besta que subiu da terra que é o anticristo junto com os dez reis que vai dar todo o aval pra ela governar o mundo ou pra ele governar o mundo durante 1260 dias que corresponde a três anos e meio de grande tribulação eu quero é falar um pouco sobre a grande tribulação hoje a grande tribulação ela é certa ela virá com certeza ela virá e os eleitos do senhor a igreja do senhor enfrentará a grande tribulação apesar da gente está vendo aí mensagens e mais mensagens de vários pregadores de diferentes igrejas pregando um arrebatamento antes da tribulação mas na verdade não vai existir esse arrebatamento o arrebatamento antes da tribulação esse arrebatamento ele vai acontecer somente após a tribulação o versículo que nós lemos já é claro logo depois da aflição daqueles dias logo após depois da tribulação tiver terminando a tribulação terminar a tribulação agora Jesus vem para buscar os seus escolhidos os seus eleitos que ele vai descer com poder e ele vai chamar pelo nome todos os seus eleitos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estão vivos serão transformados e então todos serão arrebatados juntos os que ressuscitaram e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntos para os céus então é o senhor depois voltará com a igreja para o milênio mas eu quero falar aqui de grande tribulação e de ira de Deus nós sabemos que eu disse já que a igreja viverá a grande tribulação e sabemos que a ira de Deus ela vai acontecer acontecer também no período da grande tribulação durante esses sete anos e meio já no final da grande tribulação acontecerá o derramamento dos sete fragelos de Deus que as sete taças cheia da ira de Deus que será jogada sobre o mundo e acontecerá coisas horríveis no mundo mortandade aqueles sinais que aconteceram no Egito se repetirão de uma forma com a maior proporção com maior rigor com mais ira do que aquele tempo no Egito nós sabemos que vai haver terremoto vai haver catástrofe vai haver estrela vai cair do céu água os rios se transformarão em sangue a água em sangue vários sinais acontecerá na face da terra vai ser um período de muito sofrimento angústia a bíblia diz a angústia de Jacó é a grande tribulação quando a bíblia fala angústia de Jacó é os descendentes de Jacó Deus está cumprindo a sua palavra nos descendentes de Jacó todos aqueles que aceitaram Jesus não importa a nação não importa a tribo não importa a língua todos que aceitaram Jesus como salvador que são fiéis ao senhor é que eles também vão viver aqueles que estiverem vivos é claro que tem muita gente que faz parte da igreja meus irmãos que já estão dormindo e muita gente faz parte dos eleitos que já estão dormindo e tem muita gente que vai estar viva no período da grande tribulação muitos e eles vão enfrentar a grande tribulação claro com cuidado muito grande de Deus Deus vai protegê-los mas vai sofrer a grande tribulação a grande tribulação ela vai atingir todos ela vai atingir os ímpios ela vai atingir os eleitos de Deus vai atingir os crentes só que os eleitos de Deus os que faz parte das duas testemunhas eles vão ficar nos grandes centros nas grandes cidades pregando a palavra do senhor anunciando o evangelho e aqueles que se converterem porque os eleitos de Deus as duas testemunhas são as duas oliveiras que alimenta o cat sal a minorar entendeu o cat sal a minorar é aquele sete canudo representa as sete igreja representa também representa as sete igreja e representa os sete espíritos de Deus também em toda a terra anunciando a palavra de Deus o evangelho do reino para todos aqueles que ouvirem e crerem também também farão parte do povo de Deus agora claro nem todos serão eleitos mas pastor João quem é os eleitos os eleitos são aqueles que realmente aceitaram Jesus de todo o coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e deixar o mundo com as suas concupiscências com as suas carnalidades entregaram o seu coração a Jesus Cristo e tiveram compromisso com a obra e com o reino de Deus essas pessoas vão ser eleitos eleitos são os eleitos e os eleitos vão ser arrebatados no dia da vinda de Cristo os eleitos que estiverem vivos não vão ser transformados e levados ao céu junto com os eleitos que estão dormindo no pó que morreram na fé na esperança na obediência do Senhor na convicção da vinda do Senhor esses aí vão ressuscitar primeiro os eleitos que estão dormindo ressuscitarão primeiro e depois os eleitos que estão vivos serão transformados então o Senhor Jesus pegará todo mundo aqueles que ressuscitaram juntamente com os que estão vivos e arrebatará todos juntos no mesmo momento para os céus um dos grandes sinais que vai acontecer na vinda de Jesus é quando ele vai ser o sinal da ressurreição que vai cumprir a primeira ressurreição completa vai ser esse dia todos os eleitos que morreram em Cristo ressuscitarão e vão aparecer as pessoas vão ver eles nas cidades nas ruas nos lugares onde eles ressuscitarem as pessoas vão ver muitas pessoas vão ver eles e vão saber que eles já tinham morrido muitas pessoas vão conhecer pessoas que já tinham morrido mas agora ressuscitaram vai ser um dos grandes sinais da vinda do Senhor vai acontecer mais ou menos igual em Jerusalém quando Jesus morreu muitos corpos de santos ressuscitaram né mas Jesus mas aquelas pessoas que ressuscitaram lá em Jerusalém eles 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 ressuscitaram eles ressuscitaram mas morreram de novo entendeu eles não ressuscitaram num corpo glorioso não não ressuscitaram porque Jesus é a primícia da ressurreição e eles morreram eles ressuscitaram quando Jesus morreu entendeu Jesus ainda não tinha ressuscitado e quando Jesus morreu eles ressuscitaram entendeu muitos corpos de santos entendeu ressuscitaram aí daí três dias o Senhor Jesus ressuscitou e como primícia da ressurreição e a igreja os eleitos do Senhor também fará parte da primeira ressurreição porque é todas as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador que são eleitos do Senhor eles fazem parte da primícia de Deus também que vão ressuscitar junto na primeira ressurreição que se estende Jesus primeiro depois a igreja como primícia também para a glória do nome do Senhor e aí os eleitos que morreram em Cristo ressuscitarão né e os eleitos vivos serão arrebatados junto com aqueles que ressuscitaram e agora e e esses irmãos que não são eleitos o que acontece com eles porque nem todos os irmãos faz parte da igreja mas por que pastor entendeu tem um evangelho fácil por aí que fala que todo mundo é igreja entendeu faz parte da igreja mas não são eleitos não são eleitos entendeu olha eu vou falar um pouco para vocês umas coisas aqui e vocês vão depois vocês vão meditar e vocês vão entender o nem todas as pessoas que aceitam Jesus são eleitos mas quem são os eleitos? aqueles que fazem parte da igreja que era a noiva de Cristo que ressuscitaram foram arrebatados e agora vão ser esposa do Cordeiro esposa é aquela que tem intimidade com o esposo a noiva é aquela que tem intimidade com o noivo e a noiva não é uma noiva qualquer é uma noiva responsável é uma noiva que tem compromisso é uma noiva que respeita o noivo entendeu não é uma noiva adúltera porque no mundo secular aí tem muitas noivas muitas namoradas que eles vivem uma vida conjugal uma vida de relacionamento conjugal relacionamento normal de homem e mulher tem relação sexual e não é meu namorado é meu noivo entendeu é meu noivo mas não respeita o noivo o noivo não respeita a noiva não espera o momento do casamento para se relacionarem entendeu Jesus não vai casar com uma adúltera não Jesus vai casar com aqueles que tem compromisso com ele vamos dizer ah mas mas já adúlterou já errou já errou mas se consertou pediu perdão e não faz mais mudou de vida foi transformado entendeu a noiva de Cristo é aquela noiva que ele ama que respeita o noivo entendeu e o noivo ele vai se casar na festa dos tabernáculos no começo do milênio entendeu participar da grande ser junto com Abraão e Isaac e Jacó para cumprir aquela palavra que Jesus disse que não beberei o fruto da vida a não ser do reino entendeu e é esse reino esse reino o reino milenial a festa dos tabernáculos a chamada festa das cabanas vai acontecer no começo do milênio que é uma festa simbólica de casamento da noiva de Cristo com o noivo que é Cristo e depois ambos serão esposo e esposa a partir desse momento e os eleitos governarão com Jesus durante mil anos e depois para toda a eternidade com Cristo e o Pai então nós vemos que antes disso vai acontecer muitas coisas a ira de Deus tal tal agora antes do arrebatamento né vai acontecer tribulação ira de Deus depois que Jesus arrebatará a sua igreja e aquelas pessoas que não faz parte da igreja são crente aceitou Jesus mas são aquelas cinco virgens imprudentes que não levaram azeite nas suas lâmpadas essas aí muitos vão ter oportunidade porque vão ouvir a voz da noiva entendeu enquanto estiver aqui antes de ser arrebatada as duas testemunhas que faz parte das duas casas Israel Efraim e Judá que é um povo que Deus vai levantar para pregar o evangelho na grande tribulação Efraim e Judá que pregarem que forem eleitos que vão pregar na grande tribulação através do evangelho das duas testemunhas muitas pessoas vão se consertar vão vão se arrepender e vão adquirir azeite entendeu só que esse azeite eles não vão poder fazer parte da noiva porque levaram uma vida relaxada uma vida de qualquer forma uma vida de infidelidade não foram fiel quer dizer era aquela que traia o noivo entendeu traiu o noivo então não foi escolhida para ser noiva não foi escolhida para ser esposa digo melhor todas dormiram entendeu mas quando veio o esposo aquelas que tinham azeite guardado nas suas lâmpadas falaram se despertaram entendeu e marcharam e foram ao encontro do esposo ir aqui o encontro não significa um arrebatamento secreto ir ao encontro quer dizer eles foram batalhar marchar ao encontro do esposo que a gente vai ao encontro de Jesus sabe como que é levando a palavra testemunhando adorando fazendo a obra de Deus cada passo que você dá você está indo em busca do reino você está indo ao encontro de Jesus é igual a Jesus Jesus quando ele ele se batizou no Jordão ele andou três anos e meio no seu ministério que significa grande tribulação cada passo que ele dava ele estava indo rumo ao Gógota rumo ao pai novamente porque ele precisava ir ao Gógota morrer dar sua vida ao terceiro dia ressuscitar e depois de 40 dias que algumas vezes apareceu aos seus discípulos aos seus irmãos então agora ele subiu na ascensão para o céu novamente e assentou-se no santuário celeste no tabernáculo celeste como como o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque está ali trabalhando até hoje espiando os pecados daqueles que aceitam Jesus como salvador que ouve a palavra de Deus e crê no poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo então quer dizer essas pessoas que não faz parte que são crente mas não foram fiéis mas vão se converter com a pregação das duas testemunhas esses aí esses aí não serão não serão noiva e não serão também que perderam já a oportunidade praticamente de ser noiva porque noiva tem que enamorar com o noivo entendeu a palavra a palavra enamorar não significa que tem relacionamento conjugal não carnal não enamorar enamorada é quando estão se conhecendo estão conversando trocando ideia conhecendo um outro para depois casar igual Maria quando estava enamorada com José ela não era esposa dele agora o anjo apareceu depois mandado por Deus e mandou que ele assumisse a responsabilidade não fosse embora não saísse porque aquilo que estava gerado gerando no ventre dela não era a vontade da carne mas do espírito o senhor Jeová estava fazendo essa grande obra para trazer o seu filho ao mundo para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel aí nós vemos aqui meus amados irmãos que alguém pode perguntar e o que vai acontecer com essas pessoas que não são não faz parte da noiva e não são esposas essas pessoas elas 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 não vão ser arrebatadas porque não são eleitas elas vão entrar no milênio fisicamente aquelas que sobreviverem entrarão no milênio no final da ira de Deus da grande tribulação elas entrarão no milênio quem sobreviver a grande tribulação mas muitos vão morrer esses que morrerem também não ressuscitarão na primeira ressurreição junto com os eleitos vão ressuscitar mil anos depois depois no grande trono branco e lá vai estar o livro da vida e das obras e não ser julgado aqueles que foram achados dignos que as suas obras forem provadas lá passarem no teste do julgamento que Jesus vai fazer então esses entrarão é no reino eterno que é o oitavo dia né que é o reino eterno de Deus depois do milênio entrarão serão salvos e aqueles que foram reprovados irão para o lago de fogo e agora os irmãos entenderam o que eu estou falando das pessoas que aceitaram Jesus e vai ter um outro povo também nações que vai sobrar quase intacta que não vão ser destruídas pelo anticristo porque a grande tribulação vai se passar muito rápido a bíblia diz se o dia não fosse abreviado nenhuma carne você salvaria então vai ter muitas nações que não vão aceitar o sistema da besta do anticristo não vai aceitar porque a besta é o reino a besta que subiu do mar é toda a organização pecaminosa desobediente é é religiões falsas um monte de coisa é todo tipo de organização que não agrada a Deus faz parte do reino da besta a tecnologia tudo faz parte do reino da besta isso aí vai ser destruído a besta é o reino a organização e a besta que subiu da terra é o anticristo que vai reinar sobre o reino da besta entendeu a besta que subiu da terra com dois chifres e semelhante ao cordeiro quer dizer vai falar como cordeiro durante 1260 dias três anos e meio vai conquistar o mundo com aquela moncidão aquela coisa toda aquela fala de cordeiro mas depois vai falar como dragão na grande tribulação trazendo perseguição ao povo de Deus é o chifre pequeno de Daniel 7, 8, 9 entendeu é a besta que subiu do mar a besta que subiu do mar com sete cabeças e dez chifres entendeu que está se organizando é sete cabeças e dez chifres as sete cabeças simboliza as sete nações da terra lá em volta de Jerusalém e os dez chifres simbolizam os dez reis que vão se unir para entregar o poder para a besta todo o poder entendeu e o anticristo vai pegar a besta que subiu da terra vai pegar o poder e vai governar sobre a primeira besta que subiu de sete cabeças e dez chifres o anticristo vai reinar como como rei e vai implantar o seu reino de perseguição ao povo de Deus tudo que se chama Deus e o objeto de culto será perseguido pelo anticristo para cumprir a palavra do senhor que Daniel falou que ele tem boca arrogante e vai proferir palavras de brasfremia contra Deus e contra o povo de Deus ele vai perseguir e vai ser dada autoridade para ele perseguir a igreja por mil e duzentos e sessenta dias e ele vai vencer vai fazer guerra contra os santos e vai vencer vai vencer no sentido literal ele vai vencer porque ele vai perseguir muitos cristãos vai morrer só que o cristão que morre em Cristo ele não morre ele dorme e eles vão ressuscitar aqueles que são eleitos para subir no arrebatamento na primeira ressurreição e aqueles que não ressuscitarem como eleitos ressuscitarão no final no grande trono branco serão julgados e se forem dignos de salvação entrarão no reino eterno que é a eternidade para a glória do Senhor isso aí eu estou falando das pessoas que vão aceitar Jesus no período da grande tribulação agora só que existe um povo existe um povo que eles não vão ser nem julgados que é o povo da besta do reino da besta esses aí já vão direto para o lago de fogo o anticristo faz profeta inaugurarão o lago de fogo e Jesus vai colher o trigo que é os eleitos e a palha ele vai lançar no fogo que nunca se apaga que é todo o reino da besta toda a idolatria todo o pecado toda a prostituição toda a mentira todo o engano todo o tipo de coisa errada todo o reino da besta que vai perseguir os cristãos vai ser lançado no lago de fogo esses aí não vai nem ressuscitar no juízo final porque já a sentença deles já receberam porque perseguiram o povo de Deus então eles vão para o lago de fogo esse povo já vão logo para o lago de fogo entendeu então tem uma uma separação aí entre pessoas que são eleitas pessoas que não são eleitas mas são crentes são salvos vão ser salvos vão ser julgados no juízo final vão excitar entendeu e tem aqueles que vão ser lançados no lago de fogo já no começo é na ira de Deus que quando Jesus vier para implantar o milênio já vai jogar esse povo no lago de fogo junto com satanás é junto com o falso profeta e e a besta a besta da terra e a besta que subiu do mar que é o reino da besta que eu já acabei de falar junto com a besta que subiu da terra né então o que acontece e tem aquelas pessoas que é como eu acabei de dizer que vão ressuscitar só no final e tem aqueles que vão ficar vivos entendeu vão ficar vivos que não morrerem na grande tribulação que não morrerem esses aí e aceitaram Jesus como salvador e não aceitaram o sinal da besta nem adoraram ela com a sua imagem entrarão no milênio e serão ensinadas pela igreja do senhor glorificada com corpo glorificado ensinarão as nações e também essas pessoas que aceitaram Jesus na grande tribulação que não faz parte da noiva de Cristo essas daí também vão entrar no milênio e vão ser utilizada pela igreja e por Cristo durante mil anos para redificar a terra que vai ser destruída com as taças com as sete taças o sete fragélio de Deus para a glória do senhor então meus amados irmãos essa é a palavra que eu queria deixar para vocês vamos ficar atentos nós estamos vendo os acontecimentos acontecendo no mundo o círculo está fechando nós sabemos que Jesus está voltando mas antes de voltar precisa o anticristo se revelar precisa os dez dedos da estátua precisa estar todo formado nós estamos mais ou menos agora no peito do pé já entrando nos dedos da estátua porque a estátua começou lá em Nabucodonosor cabeça de ouro tronco de prata e perna de ferro e pernas de bronze aqui coxas de bronze pernas do joelho para baixo de ferro e dedo e pés mistura de barro com ferro nós estamos na mistura de nações através da tecnologia de tudo que hoje uma mistura através da internet através de todo tipo de comunicação as nações hoje se misturaram e os dez reis vão se unir para entregar o poder para o anticristo mas nós sabemos que tudo isso tem que acontecer primeiro o mundo do pecado se levanta que é o anticristo depois tem os mil e duzentos e sessenta dias que ele vai falar como cordeiro ele vai falar como cordeiro só que vai conquistar o mundo e depois ele vai falar como dragão e vai e vai perseguir o povo de Deus só que vai ser jogado no lago de fogo juntamente com o reino da besta e lá no final no final da grande tribulação aí vem as taças da ira de Deus esse povo sofrerá tudo isso e depois ele entrará no milênio com a igreja que foi arrebatada e desceu com ele novamente para a terra festa dos tabernáculos casamento que simboliza casamento da noiva com o cordeiro né e com o noivo que é Cristo e aí Cristo será esposo e a igreja será esposa e reinará durante mil anos aleluia no final do mil ano como eu disse aí vem a segunda ressurreição e os livros vai estar o livro da vida e das obras quem for achado digno de salvação entrarão no reino eterno até as pessoas que vão viver também durante o milênio que não morrerem durante o milênio entrarão no reino eterno de Deus e viverão fisicamente viu fisicamente porque Deus vai devolver o que ele queria lá no começo com Adão o povo viver uma vida de longevidade de vida eterna ninguém ia morrer só morreram por causa do pecado então Deus então Deus vai devolver isso tem muita gente que prega que no reino eterno não vai existir físico mas vai existir físico senão a Bíblia não seria verdadeira e Deus também não seria verdadeiro Deus é fiel e verdadeiro porque ele vai trazer de volta o plano dele que ele fez e o diabo é é enganou Adão e Eva e conseguiu fazer tudo isso essa desgraça toda esse problema todo no mundo que aconteceu por causa da desobediência daquele homem mas em Cristo Jesus tudo se faz novo novamente para a glória do nome do Senhor que Deus te abençoe que o Espírito eterno Senhor Jeová possa continuar falando ao seu coração se inscreva no canal não deixe de se inscrever faça seu comentário dá o seu joinha para a glória do Senhor canal a voz da Bíblia do pastor João viu compartilhe o vídeo para a glória do Senhor que Deus te abençoe em nome de Jesus Amém